Ele ia lutar com o John Jones, e aí o John Jones acabou caindo no fogo. Caiu, exato. Mas eu tava vindo da operação, eu tive a operação que eu tirei a vesícula, aí fiquei sem treinar no Brasil, que eu ia lutar em Curitiba, que ia ter um evento em Curitiba, aí eu tive o problema na vesícula, cancelaram a luta. Aí passou, fiquei um mês lá, tratando e tal, e voltei pra Los Angeles. Aí fiquei lá em Los Angeles. Pra gente gravar o negócio, enfim. Ficou lá gravando, aí... Pra Netflix. Tô um dia lá, em casa, aí... Não, fui pra academia, fui na minha academia fechar a academia. Tô na academia aí, ligo a TV, John Jones, Kynodop... Aí eu... Aí eu liguei pro John Jones. Fui, ô meu. Ô meu. E aí, cara? Fala, Bruno. E aí, cara? Tu saiu da luta mesmo? Dele, mal, mal. Porra. Daí eu falei, posso pegar a luta? Dele, hã? Dele, posso ou não? Dele, porra. Claro. Beleza. Aí liguei pro Ed. Falei, ô. Aviso o careca que eu luto com o gordinho. Pá. E desliguei o telefone. Beleza. Daí daqui a pouco o Ed me liga de novo. Pô, cara, tu tem certeza, cara? Tu vai fazer isso mesmo, cara? Ou você tá brincando, cara? É. Não, não, eu tô brincando não, cara. Eu luto com o gordinho, cara. Pode botar três rounds com o gordinho aí, que eu luto três rounds com o gordinho. Não, cara. Mas é sério isso, cara? Eu posso falar pro Dana, cara? Não, cara. Pode falar. Aí, beleza. Desligou o telefone de novo. Aí ele me ligou. O Dana falou que só se você lutar cinco rounds. Eu falei, ó. Então fala pra ele achar outro. Pá. Aí daqui a pouco ele me liga de novo. Não, não. O Dana aceitou. Daí eu falei, tá bom. Beleza. Desliguei o telefone. Cinco rounds naquela hora não dá. Pô, não tinha como. Pô, não tinha como. Até teria como, mas, pô. Por que que eu vou lutar? Não tenho nada. É. Né? Aí, beleza. Cheguei em casa e falei, ó, galera, beleza? Acho que eu vou lutar sábado. Daí todo mundo... Vai lutar sábado? Aonde? Falei, no UFC? Sábado de que mês? Que ano? Hã. Sábado agora? Isso era na quinta. Hã. Daí... Ah, para. Não, é. Vou lutar. Não, quinta não. Isso era na sexta. Hã. Não, vou lutar sábado. Como assim? Um dia depois? Não, isso foi na... Isso foi na... Foi na quinta. Foi na quinta-feira. Uma semana antes. Uma semana antes, na quinta-feira. E a luta foi no sábado. Eu falei, eu vou lutar. Aí todo mundo, hã? Como assim? Não, tô indo. Para Vegas, amanhã. Ah. Não, tô indo. Hã. Aí, peguei os moleques, botei os moleques no meu carro. Aí eu falei, ó, vamos passar na academia que eu vou pegar meu protetor de boca. Peguei o carro. O cara parecia que eu estava indo treinar. Peguei o protetor de boca. O cara pode botar o cinturão. Peguei o protetor de boca. Como se estivesse indo dar uma cagada. E fui, cara. E fui para Vegas, irmão. Fui para Vegas e saí no soco gordinho. Que legal.